Pessoal, muito bom dia! Pessoal, estou aqui na Delegacia da Polícia Civil para trazer para vocês aí uma ótima notícia. Nosso delegado doutor Elton Cota, delegado regional aqui, responsável por essa unidade, autorizou então um posto de coleta aqui na Delegacia de Barão de Cocais. Então você que quiser fazer a sua doação de água mineral, material de higiene pessoal, material de limpeza, pode nos procurar aqui no horário de 9 às 17 horas, ok pessoal? Deixar aqui a sua doação. São várias pessoas que estão precisando, vários desabrigados, tanto aqui em Barão de Cocais, quanto em torno aqui da nossa região. Então está autorizado, repetindo, você pode trazer a sua doação, você que estiver passando por aqui, você que estiver na sua casa também, traz até aqui na Polícia Civil que nós iremos receber e encaminhar para as pessoas então responsáveis pela distribuição. precisou também, pessoal, ligue para a Defesa Civil 3837-7651, ligue também para o Grupo de Resgate Voluntário de Emergência 995-260142, ligue para a Polícia Militar e pode contar com a gente aqui também no horário que nós estamos aqui, entre 9 da manhã e 17 horas. Vamos ajudar nossos irmãos, vamos ajudar a quem precisa. Está então autorizado o posto de coleta instalado aqui na Polícia Civil. Muito obrigado, bom dia a todos, compartilhe aí, vamos ajudar os nossos irmãos.